Quem nunca viu nos filmes aquela cena que o mocinho vai lá salvar num plantão médico, num filme que tem uma pessoa sendo resgatada, tem uma parada cardíaca e a pessoa pega, esfrega as pás do desfibrilador e dá um choque, salvando a vida dessa pessoa. Na verdade, muito daquilo lá é um mito e muito daquilo lá não se faz. Hoje eu vou falar de um procedimento chamado cardioversão elétrica ou também podendo ser denominado desfibrilação em alguns casos. Eu vou explicar tudo pra você, então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Cardioversão elétrica é um procedimento muito mal compreendido dentro da cardiologia. As pessoas têm medo, o paciente fala que não quer fazer esse procedimento porque viu no filme, a pessoa acorda assustada e não é bem assim. Esse vídeo é pra desmistificar esse procedimento e explicar porque ele é utilizado e como ele é feito na prática. A cardioversão elétrica é realizada para reversão de uma arritmia cardíaca. Geralmente, na cardioversão elétrica, nós fazemos a cardioversão com o paciente sedado. O que é isso? O paciente vai tomar uma anestesia. Pode ser uma anestesia do tipo sedação, que é aquela anestesia na veia, onde o paciente não é entubado. Ou em algumas situações, o paciente pode receber essa cardioversão elétrica em ambiente de UTI, quando ele está sendo ventilado artificialmente por aqueles aparelhos, numa anestesia geral. Alguns casos, a cardioversão elétrica, ela deve ser feita com esse procedimento em UTI ou então num ambiente hospitalar, podendo ser um centro cirúrgico, num ambiente que tem aparato para receber esse tipo de paciente que vai ser anestesiado. Por exemplo, numa UTI, numa enfermaria com suporte avançado, ou até mesmo num centro cirúrgico ou numa sala de hemodinâmica. A cardioversão elétrica pode ser feita tanto naquela situação de urgência, como também na situação que o paciente vai fazer eletivamente, ou seja, vai agendar esse procedimento com o médico. Por exemplo, um paciente que tem uma fibrilação atrial, que é uma arritmia, que ela pode ser cardiovertida eletricamente com esse procedimento, o paciente pode agendar no hospital com seu médico para realizar esse procedimento. No caso da fibrilação atrial, é importante sempre o paciente avaliar com o ecocardiograma transesofágico se não há trombos dentro do coração para realizar o procedimento. Quando há a reversão da arritmia cardíaca, é normal que o coração volte a contrair adequadamente e que possíveis trombos que estão no coração possam ser remetidos para outras áreas, infelizmente, para o nosso cérebro. Por isso, o ecotransesofágico em flúter atrial, fibrilação atrial, que vai ser cardiovertido eletivamente, é importante. O médico avaliará a necessidade desse procedimento, desse exame do ecocardiograma transesofágico quando for solicitar a cardioversão elétrica. Mas a cardioversão elétrica vai curar o paciente da arritmia cardíaca? E a resposta é não. A cardioversão elétrica interromperá e fará um reset no coração, tentando restabelecer os mecanismos elétricos fundamentais para que haja a naturalidade dos batimentos cardíacos conforme você nasceu. Entretanto, algumas situações podem ocorrer relacionadas à cardioversão elétrica. Uma situação que pode ocorrer no caso dessas arritmias, fibrilação atrial, flúter atrial, é que haja a reversão natural para o ritmo sinusal e o paciente fique bem. A segunda situação é que não haja reversão do ritmo. O paciente pode até voltar rapidamente após a reversão para o ritmo sinusal. Entretanto, logo após, ali na mesa, ele volta, ele retorna para o ritmo de arritmia cardíaca, para a fibrilação atrial, para o flúter atrial, por exemplo. Outra condição que pode ocorrer é não acontecer nada. Não há nem resposta, não há reversão, nem por pequenos segundos, por minutos, da arritmia cardíaca. Isso pode ocorrer. E uma outra resposta que pode acontecer é quando há a reversão pela cardioversão elétrica, o paciente não volta para o ritmo sinusal. Isso quer dizer que o paciente pode ter uma doença do nosso sinusal, que quando faz a reversão da fibrilação atrial ou do flúter atrial, ele não haja o restabelecimento do ritmo natural do coração, que é o ritmo sinusal. Logo, o paciente fica numa bradicardia, podendo necessitar, e esse é um risco de uma cardioversão elétrica, de um marca-passo, mesmo que provisoramente ou até mesmo faça isso permanente, o implante de um marca-passo. Por quê? Não é culpa da cardioversão. É devido ao problema que o paciente, que ele não tem na região do nosso sinusal, mais eletricidade. A arritmia, a fibrilação atrial, por ser mais crônica, modificou ali a relação do nosso sinusal, e o nosso sinusal já não trabalha mais como antigamente. Pacientes cardiopatas, pacientes idosos, podem ter essa situação não revertida, caso tenha esse problema. Cardioverter e for para o ritmo sinusal e não houver o ritmo sinusal, porque o nosso sinusal está doente, o paciente pode fazer uma bradicardia, necessitar de uma estimulação por um marca-passo provisório, uma pá de marca-passo, ou medicações que vão fazer o coração voltar a bater mais rápido, e por isso é importante que o paciente esteja em um ambiente de uma UTI, um ambiente de centro cirúrgico, um ambiente de hemodinâmica, ou então numa enfermaria especializada que possa contar com essas medicações. Por isso é importante fazer num hospital que tenha referência, que tenha essas condições, uma cardioversão elétrica que é eletiva. Entretanto, em algumas situações você pode necessitar de uma cardioversão elétrica de urgência. A cardioversão elétrica de urgência é naquelas situações que o paciente chega no pronto-socorro com uma arritmia que está instável, ou então associada a outros sintomas, principalmente a dor no peito. Nesses casos, aí o protocolo é realizar a cardioversão elétrica para retirar, para tirar o paciente daquela situação instável. Então, geralmente, está cardias ventriculares, desfibulação de alta resposta ventricular, causando dor no peito, angina, podem necessitar dessa cardioversão elétrica em regime de urgência. Nessas situações, vai haver sedação, pois o paciente vai estar acordado, ele necessita de sedar, anestesiar. Ele pode fazer esse procedimento, geralmente, é feito no pronto-socorro, na sala de emergência, aquela sala vermelha, que muitas pessoas chamam o código. É muito importante que isso seja feito por um profissional que seja especializado, uma pequena sedação, para que reverta essa arritmia que está descompensando a pessoa. Isso pode ser feito numa situação de urgência, e espero que nenhum de vocês tenha que ser feito assim. A terceira situação que vai ser feita é a desfibrilação. A desfibrilação já é uma condição relacionada a um paciente que está em parada cardíaca por alguma arritmia. Você já viu nos filmes que o médico pega as passas, esfrega assim, isso não existe. Essa desfibrilação cardíaca, ela é feita com reanimação, com massagem cardíaca, que os médicos fazem juntamente para avaliar se há um ritmo que é chocável, pois algumas vezes, não necessariamente, você vai desfibrilar o paciente. O termo desfibrilação é utilizado para quando o paciente não tem nenhum pulso. Então, espero que, com certeza, ninguém precise disso, e se precisar, seja feito adequadamente. Nessa situação, não se faz anestesia, porque o paciente está em uma parada cardíaca, ele está inconsciente. Então, é uma diferença também. Mas espera aí, que tem mais coisas. Você já percebeu que no nosso canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca passo, doenças do coração e muito mais. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e tenha acesso a vídeos diários que eu posto aqui para você. E se você quer mais conhecimento sobre arritmias cardíacas e marca passo, não deixe de se tornar um membro do Doutor Arritmia. Sendo membro, você terá acesso a vídeos exclusivos, o Netflix dedicado para você que quer saber mais sobre arritmias cardíacas. Seja membro VIP Arritmia e tenha acesso a todos esses benefícios. A cardioversão elétrica não é um bicho de sete cabeças. Ela deve ser feita, sim, com critérios e associado a isso, uma orientação ao paciente. Uma orientação de jejum. O paciente tem que ficar em jejum, se for fazer o procedimento eletivo, pelo menos de seis a oito horas. O paciente tem que saber sobre as medicações que ela vai tomar. Se ele vai tomar, se vai suspender. Isso com a orientação do médico. Geralmente, nós deixamos o paciente anticoagulado, mantido as medicações, principalmente os antiarrítmicos, sim, para ter maior efetividade na cardioversão. O mesmo paciente, ele pode necessitar de duas ou mais cardioversões, mais choques no procedimento em si. Ou até mesmo, ele pode fazer em outro momento novas cardioversões. É importante saber que se você está sendo cardiovertido uma, duas, três vezes e o ritmo está voltando, é necessário, ou passar por uma avaliação, se possa fazer também o procedimento de ablação. Comparar a ablação com a cardioversão é importante. Às vezes, a ablação, por exemplo, de uma arritmia chamada fibrilação atrial, ela pode diminuir a chance do paciente ir para a fibrilação atrial novamente, ou então manter ele mais tempo no ritmo sinusal. Isso é muito importante. E para a ablação, deve ser realizada com profissional competente e uma equipe especializada. Eu espero que nesse vídeo eu tenha falado tudo para você. E o nosso bate-papo não termina aqui, porque o vídeo está acabando. Você pode comentar, e eu quero saber de você, se você já tinha ouvido falar desse procedimento, se você já foi submetido a esse procedimento, se você já fez a ablação. Comenta aqui para mim. A sua opinião é muito importante e engrandece o nosso canal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia.